Começa o treinamento dos profissionais formados no exterior que vão participar do programa Mais Médicos. Aposentados e pensionistas do INSS recebem a partir de hoje a primeira parcela do 13º salário. Antecipação da metade do 13º para aposentados e pensionistas vai injetar mais de 12 bilhões e meio de reais na economia. E veja também, convocados na segunda chamada do Cisutec tem até amanhã para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Estado de São Paulo passa a fazer parte do programa federal Mulher Viver Sem Violência. O cinema nacional em alta. Pesquisa mostra que entre 2009 e 2012 a arrecadação dos títulos brasileiros cresceu 20%. Ação! Quem matou esse cara aqui? O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase 700 médicos formados no exterior já chegaram ao Brasil para trabalhar pelo programa Mais Médicos. Eles fazem parte do grupo de profissionais que começa a atender a partir de setembro populações de municípios do interior e também periferia de grandes cidades. Nesta segunda-feira começou o período de adaptação desses profissionais. Os médicos com formação fora do Brasil que participam da primeira etapa do programa Mais Médicos já começaram o período de avaliação e aulas sobre legislação e funcionamento do Sistema Único de Saúde e Língua Portuguesa. Os profissionais aprovados nesse processo, que deve durar três semanas, começam a trabalhar no dia 16 de setembro. Nessas três semanas eles vão passar por um processo rigoroso de avaliação, de avaliação da qualidade desses profissionais, da avaliação sobre as experiências que têm, além de uma reciclagem, conhecimentos, novas informações sobre doenças, por exemplo. O chamado módulo de acolhimento e avaliação acontece simultaneamente em oito capitais do país, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Os profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos vão atuar principalmente nas regiões Sudeste e Sul, como o médico espanhol Diego Sanches, que se inscreveu no programa. Já os 400 cubanos que vieram ao país por meio do acordo com a OPAS vão atender em unidades básicas de saúde de 213 municípios que fazem parte do universo de 701 cidades que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro. A região que mais receberá médicos cubanos é a Nordeste, com 207 profissionais, seguida da Norte, que terá 163 profissionais. Nós estamos adaptados a trabalhar em todos os lugares. Hemos ido a muitos países e então esperamos em este lugar fazer o mesmo, fazer o mesmo que em outros países do mundo, ajudar a melhorar os indicadores de saúde. Os médicos formados fora do Brasil começaram a chegar na última sexta-feira. No total, 682 médicos com registro de outros países desembarcaram no Brasil, 116 brasileiros graduados no exterior e 166 estrangeiros selecionados por meio do programa Mais Médicos, além de 400 profissionais cubanos que vieram ao país por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A expectativa é de muito trabalho. Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar, tratar de que a qualidade de vida do povo brasileiro melhore. Nossa expectativa com a vinda ao Brasil é fundamentalmente atender a carência das regiões que o Brasil não tem médico. Somente queremos apoiar, somente queremos dar saúde a todas aquelas pessoas que não têm acesso aos serviços médicos. E começou no último sábado a campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos. Até o dia 30 de agosto, todas as vacinas do calendário infantil vão ser oferecidas, além da suplementação da vitamina A. A meta é imunizar 14 milhões de crianças. Contra a febre amarela, tá? Uma picadinha e o tradicional chororô. Mas tem criança com valentia de gente grande e que nem da agulha tem medo. Tá bom, amor! Pais com filhos de até 5 anos devem comparecer aos postos de vacinação para verificar se as cadernetas estão em dia. Se alguma dose estiver atrasada, a criança é vacinada na hora. Estão sendo oferecidas todas as vacinas do calendário infantil, como as doses para hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que combate o sarampo, a rubeula e a cachumba. Está sendo disponibilizada ainda a suplementação da vitamina A, destinada a crianças de 6 meses a 5 anos de idade, que moram nas regiões Norte e Nordeste e nos municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria das demais regiões. A vitamina reduz risco de morte e ajuda no desenvolvimento das crianças. Tem que ter sempre a vacinação para não ter nenhum problema, nenhuma doença. A gente tem uns três filhos e todos os três, a gente sempre mantém esse padrão. A gente realmente preocupa muito com eles, então a gente não falha nunca. Evita muitas doenças, essas vacinas que ela toma. Para realizar a campanha, o Ministério da Saúde repassou a estados e municípios 18 milhões e 600 mil reais. A ação conta com 350 mil profissionais de saúde e 34 mil postos fixos de vacinação, além dos postos móveis. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do dia D de mobilização no último sábado, que marca o início da campanha. Em um posto de saúde de uma comunidade carente do Distrito Federal, ele vacinou algumas crianças e deu orientações aos pais. Leva a caderneta, se não tiver a caderneta, leva só a criança. Onde os profissionais vão ver todas as vacinas, são vacinas para quase 20 doenças que são oferecidas pelo SUS e vão ver se a criança está com a vacina em dia ou não. O ministro ainda anunciou que já está disponível para tablets e celulares a caderneta de vacinação eletrônica. Além de facilitar o controle das vacinas que já foram tomadas, o aplicativo alerta os pais sobre o momento de levar as crianças aos postos de vacinação e dá detalhes sobre as vacinas. Mas a versão digital não substitui a caderneta de papel, que deve ser levada sempre ao posto de saúde. A do Heitor, de 10 meses, é até personalizada. Carinho da mamãe, que está sempre de olho na saúde do filho. Sempre atualizado, observar sempre, porque é um amor, é um carinho que a gente dá para o nosso filho. Os candidatos convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, tem até amanhã, 27 de agosto, para providenciar a matrícula na instituição de ensino escolhida. As vagas restantes, depois das duas chamadas, vão ser ocupadas por meio de inscrições online no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A seleção será feita entre os dias 29 de agosto e 16 de setembro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. E os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, têm até sexta-feira para conferir os dados da inscrição. Para isso, basta acessar a página do ENAD na internet. Nesta edição, vão ser avaliados o desempenho dos estudantes em cursos superiores, como Agronomia, Medicina e Educação Física. A previsão é de que o ENAD, que o exame, seja realizado em novembro. Mais um Estado recebe o programa Mulher Viver Sem Violência. Hoje foi a vez de São Paulo aderir ao projeto que vai combater a violência contra as mulheres, oferecendo serviço integrado de apoio e assistência. No Estado de São Paulo, um dos grandes desafios é enfrentar os casos de estupro. Nós tivemos um aumento muito grande dos crimes de estupro. Então, nós montamos uma comissão do Conselho com autorização do secretário de Segurança e estamos fazendo um levantamento dos boletins de ocorrência de estupro de 2012 e 2013 para que a gente faça uma análise do que é que ocasionou esse aumento. Uma das metas do programa é construir, na capital de cada Estado, uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. O espaço vai integrar os serviços públicos de atenção à mulher em situação de violência. Na cerimônia, a ministra Eleonora Menicucci anunciou o local da construção na cidade de São Paulo. A casa vai ficar na zona central, aqui nesse terreno cedido pela União. Toda obra, equipamentos e mobiliário vão ser financiados pelo governo federal. O investimento em cada unidade é de 4 milhões e 300 mil reais. O objetivo é receber 200 pessoas por dia, uma média de 72 mil atendimentos por ano. Nós optamos exatamente para que ela ficasse numa região central, para que as mulheres da zona leste, da zona sul, norte, oeste pudessem ter acesso, porque é uma região muito boa de transporte público e facilita o acesso das mulheres das várias regiões da nossa cidade. Terá também o atendimento psicossocial, porque toda mulher que sofre uma violência ou um estupro, ela passa por um estresse postraumático. E o atendimento fundamental para que a mulher saia do ciclo da violência, que é a oferta para ela de custos de qualificação, capacitação e de emprego também do sistema S. Também já aderiram ao programa Mulher Viver Sem Violência o Distrito Federal e os estados da Paraíba e Paraná. Até o ano que vem, vão ser investidos 265 milhões de reais, 115 milhões na construção das casas, compra de equipamentos e manutenção, 25 milhões na ampliação da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, 13 milhões na atenção à saúde e 7 milhões na humanização da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de crimes sexuais. A expectativa é que a integração dos serviços ajude a ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. A lei em si as pessoas conhecem. O que falta de conhecimento é dos equipamentos que essa mulher tem à disposição. A lei fala muito de uma rede de enfrentamento à violência e essa rede ainda está se formando. Então os equipamentos ainda não se conhecem. E aí a importância desses termos de cooperação, porque a partir do momento que a gente consegue colocar os serviços todos num só local, a mulher ela consegue ter acesso e a gente consegue dar maior efetividade para a lei. Pela primeira vez o Brasil vai receber a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. O encontro será em Brasília no mês de outubro e um espaço para contribuições da sociedade na luta contra o trabalho infantil já está aberto. 150 milhões de crianças de 5 a 14 anos ainda sofrem no mundo com a exploração do trabalho infantil, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Só no Brasil estima-se que 3 milhões e 400 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham, segundo o último censo do IBGE de 2010. Aqui no lixão da Estrutural, a 15 quilômetros da região central de Brasília, concentra o maior número de casos de exploração do trabalho infantil da capital. Isto porque a cidade surgiu a partir dos catadores e ainda hoje 70% das pessoas que vivem aqui tiram o sustento do lixo e acabam trazendo os filhos para ajudar. Estava lá no lixão, catar latinha e cobre. Catava papelão, latinha, ferro, catava latinha para ganhar dinheiro. Foi assim durante anos na vida dessas crianças, mas hoje elas são acompanhadas por essa associação criada ao lado do aterro para dar apoio às crianças que têm seus direitos violados com a exploração da mão de obra infantil. São atendidas aqui 340 crianças entre 6 e 14 anos de idade. A associação Viveu oferece várias oficinas como reforço escolar, acompanhamento pedagógico, nós temos ensaio coral, basquete, vôleo, futebol, que eles gostam bastante. Aqui as crianças aprendem que o lugar delas é longe do trabalho. Criança tem que estar na escola, estudando ou em casa brincando com os amigos. Combater esse crime é um desafio do mundo. Para que a população mundial possa participar, com sugestões foi criada uma plataforma virtual. As contribuições e sugestões serão levadas à terceira conferência global sobre trabalho infantil nos dias 8, 9 e 10 de outubro em Brasília. Quando a gente faz uma conferência de 3 dias com 193 países, é sempre muito pouco tempo para a gente tomar decisões, para a gente saber o que está acontecendo nos países. Então a gente criou a plataforma como uma forma para garantir que todas as pessoas que estão envolvidas com trabalho infantil possam apresentar as suas experiências previamente, possam nos contar o que vieram fazendo até o momento da conferência, para que depois, a partir do debate na conferência, a gente escolha as estratégias que dão mais certo no mundo todo e buscar a erradicação, a aceleração da erradicação do trabalho infantil. Lembrando que as sugestões podem ser enviadas no link Diálogos sobre Trabalho Infantil no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Começou a ser paga hoje a primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Inicialmente vão ser pagos benefícios de até um salário mínimo. Uma injeção de recursos na economia são mais de R$ 12,5 bilhões que vão estar no bolso de aposentados e pensionistas do INSS. Aqueles que ganham até um salário mínimo por mês e têm o cartão de benefício com final 1, sem contar o dígito, vão receber o adiantamento de metade do 13º até 2 de setembro. Já para quem tem rendimento mensal maior do que R$ 678, o adiantamento vai estar na conta entre 2 e 6 de setembro. É uma medida adequada. Ela atende às necessidades dos aposentados e dos pensionistas e, por outro lado, ela irriga a economia numa fase pouco aquecida e faz com que essa economia tenha um dinamismo maior. Ao todo, são quase 26 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas que vão receber a antecipação da metade do 13º. Mas como esse dinheiro extra vai entrar na conta junto com o pagamento de agosto, algumas precauções devem ser tomadas na hora de usar o dinheiro. É interessante que tanto os aposentados como os pensionistas utilizem esse dinheiro. Se tiver dívida, quite essa dívida. Se não tiver, coloque isso na poupança e gaste isso de maneira racional. É o que recomenda a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que tem mais de 6 milhões de filiados no país. Aproveita esse trocadinho aí para pagar suas dívidas e comprar os bens que eles queiram. A outra metade do 13º vai ser paga para aposentados e pensionistas em dezembro, quando também será descontada a contribuição do imposto de renda para quem não é isento da cobrança. 44 cidades vão receber mais de um bilhão e meio de reais para recuperar e restaurar monumentos e espaços públicos. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, específico para as cidades históricas. E esse foi o tema do Programa Café com a Presidenta, desta segunda-feira. A recuperação e a preservação desses monumentos, desses edifícios, das igrejas, museus, praças, são para que as pessoas possam utilizá-los, possam usufruírem deles. São para o povo de cada uma das cidades, são para o povo do nosso país e são para a população mundial, porque algumas dessas cidades são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. É por isso que o governo federal vai colocar 1 bilhão e 600 milhões de reais para a restauração e a preservação desse patrimônio público. São 425 imóveis e espaços públicos em todo o Brasil. Com os investimentos do Pacto Cidades Históricas, vamos certamente atrair mais turistas. Além, é claro, de melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas cidades. Só no ano passado, essas 44 cidades selecionadas receberam 14 milhões e meio de turistas brasileiros e estrangeiros. E esse número certamente vai crescer ainda mais com as obras que serão feitas pelo Pacto Cidades Históricas. E de janeiro a julho deste ano, os turistas estrangeiros gastaram mais de 4 bilhões de dólares em viagens aqui pelo Brasil. O número é recorde para o período. Desde 2003, a entrada de divisas no país cresceu 168%. Os dados são da Embratur. E o brasileiro tem ido mais ao cinema para assistir filmes nacionais. Um levantamento da Agência Nacional de Cinema mostra que entre 2009 e 2012, a arrecadação dos títulos brasileiros teve uma alta de 20%. Assistir um filme no cinema é um hábito da estudante Vanessa. Eu venho quatro vezes por mês, normalmente, e eu venho de acordo com a crítica. Se a crítica é boa, eu venho ver o filme. O garoto, Ariê, sempre vem acompanhado do pai. Eu sempre fico no pé dele, ah pai, vamos ver tal filme. Ah, vamos ver esse, não, vamos ver esse. E ele sempre acaba me levando. Clayton veio ao cinema pela primeira vez. Espero que seja bom, né? E vai passar a ser um hábito? Você acha que essa é a primeira vez e depois você vai continuar vindo ao cinema? Vou gostar, sim. Nos últimos quatro anos, houve um aumento de 30% no número de ingressos de cinema vendidos no Brasil. Crescimento também do cinema nacional. 107 filmes brasileiros foram lançados nos últimos 12 meses. O maior número de títulos nacionais desde 1984. No primeiro semestre de 2013, quase 20% de todos os pagantes foram aos cinemas para assistir filmes brasileiros. Eu adoro. Filme, para mim, é um negócio assim que eu sou apaixonada. Nos primeiros seis meses deste ano, cinco filmes brasileiros alcançaram mais de um milhão de espectadores. No mesmo período do ano passado, apenas um título ultrapassou essa marca. Os dados da Ancine mostram o crescimento do cinema nacional. Nos últimos quatro anos, a arrecadação de filmes brasileiros teve aumento de 20%. Interesse do público que mantém aquecida a produção nacional. Silêncio! Ação! Este cineasta brasiliense já produziu nove curtas e agora filma o primeiro longa-metragem. Para ele, o cinema nacional tem conquistado o público. Eu acho que já tem um tempo que o brasileiro perdeu o preconceito contra o filme nacional. Havia um estigma, muitos anos atrás, de que o filme nacional era de baixa qualidade. E hoje a gente vê que não. Ação! Banda para emplacar tem que ter nome maneiro. Eu falo. E uma última notícia. A presidenta Dilma Rousseff aceitou o pedido de demissão do ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação de patriota e indicou para ocupar o cargo o representante do Brasil junto às Nações Unidas, Luiz Alberto Figueiredo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto